Vamos lá, começando mais um episódio aqui no canal, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar um pouco de Bitcoin, claro, como sempre, como é que estão os fundamentos do Bitcoin, qual o momento que a gente está vivendo em termos de fundamento. A gente vai falar também sobre o Cardano, o Cardano que teve uma novidade muito importante essa semana. A gente vai falar sobre o primeiro ETF que foi aprovado no Brasil, isso é uma coisa muito importante, isso aí é uma coisa muito relevante no mercado de criptomoedas. É uma notícia aí que realmente foi muito importante essa semana também. Então vamos lá, direto ao gráfico, Bitcoin está na faixa de 58, 59 mil dólares, tem se consolidado desde o rompimento que a gente teve no final de semana, que chegou a 62 mil dólares. E isso pra mim, o que ele está fazendo é muito saudável, pra ser bem sincero, eu queria até ver mais uma lateralização de preço ou uma diminuição de preço pra dar uma resetada nos indicadores fundamentalistas que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, esse é o gráfico que mostra a quantidade de pessoas que está no lucro ou no prejuízo do Bitcoin. E a gente pode ver que, historicamente, sempre que a gente teve acima de 75% das pessoas no lucro, o Bitcoin encontrou seu pico de preço em algumas semanas. Então, em 2013 a gente teve dois momentos aqui, que o Bitcoin, mais 75% das pessoas estavam no lucro, e em 2017 a gente teve um grande momento, que mais 75% das pessoas estavam no lucro. E, mais uma vez, sempre que isso aconteceu no passado, sempre que mais 75% das pessoas estavam no lucro, o Bitcoin encontrou seu topo em poucas semanas depois. Beleza? Então, se a gente der um zoom aqui pro momento que a gente tá vivendo agora, vamos dar um zoom, a gente pode ver que a gente tá em 72% das pessoas agora, no dia 17 de março. Então, assim, tá perto de 75%. E por isso que é importante pra mim que o Bitcoin não rompa agora, que o Bitcoin deu uma lateralizada, que o Bitcoin até deu uma queda pra dar um reset nesse indicador. Como a gente pode ver, no sábado, que foi quando o Bitcoin rompeu, sábado foi dia 13, que foi quando o Bitcoin rompeu, 58 mil dólares chegou a 62, Cadê o dia 13 aqui? O dia 13, o Bitcoin chegou a 74% nesse indicador. Então, ele quase encostou 75%. O que seria, pra mim, assim, um indicativo, caso o Bitcoin venha a chegar em 75%, que a gente tá se encaminhando, né, pra um topo duplo. Deixa eu abrir, deixa eu dar um... Voltar pro... Pra esse indicador aqui no macro. Então, que a gente tá se encaminhando pra um topo duplo, como foi em 2013, e não como um topo único, como foi em 2017, né, um topo mais contínuo. Então, assim, eu acho que vai ser inevitável. O Bitcoin, quando ele romper os 60 mil dólares, e pra mim ele vai romper, por mais que ele lateralize, por mais que ele demore a romper, eu acho que a gente vai se encaminhar pra um topo duplo. Não vai ter jeito. O número de pessoas vai estar acima de 75%, tá? Não vai ter jeito. Nesse próximo rompimento, o Bitcoin vai alcançar 75% nesse indicador, que pra mim é o indicador mais forte do Bitcoin pra tentar prever topo. Então, assim, não vai ter muito jeito, a gente vai entrar. Mas, tudo bem, porque se a gente olhar no momento, no passado, se a gente for ver aqui como é que foi, por exemplo, em 2017, que foi o último ano, né, de bull run que a gente tá vivendo esse ano, a gente pode ver que foram nas últimas 5, 4 semanas que o Bitcoin teve realmente uma alta parabólica pra cima e teve os grandes ganhos, né, quando o Bitcoin realmente vai de forma parabólica pra cima, são sempre nas últimas semanas. E se a gente pegar aqui, as duas últimas semanas, 4 de dezembro de 2017, por exemplo, vamos ver onde é que a gente tava nesse indicador. em 4 de dezembro de 2017, vamos dar um zoom aqui em 2017, aqui, 5 de dezembro de 2017, 4 de dezembro de 2017, a gente tava com 72% também nesse indicador. Então, nesse momento aqui, acreditem se quiser, há duas semanas de seu topo em 2017, há 11 mil dólares, o Bitcoin tava 72%, e em duas semanas ele dobrou de preço pra 20 mil, né, que foi o topo de 2017. Então, assim, esse é um indicador realmente muito poderoso pra você tentar prever quando tá se aproximando do topo, quando não está se aproximando do topo, e a gente pode ver que realmente tem que tá com o alerta ligado, porque o Bitcoin, ele tá a 72%, ele tá se encaminhando, né, pra atingir 75% nesse indicador, que, mais uma vez, pra mim é um indicador mais forte pra tentar prever topo do Bitcoin. Aí você pode estar se perguntando, pô, então quando ele atingir 75%, vai ser o topo, vai ser o topo, tem que ficar ligado pra vender? Então, pra mim, pela, 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 pelo tempo que a gente tá, o Bitcoin vai alcançar, mas não vai ser o topo geral, vai ser um topo local, vai ser semelhante a isso aqui que a gente teve em 2013, a gente teve dois grandes topos, em vez de um topo contínuo. Então, a gente tá muito recente ainda do último halving, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, esse gráfico mostra a distância do halving, baseado no halving. Então, quando tá azul, é que a gente acabou de ter o halving. E quando a gente tá indo pra faixa aqui vermelha, é quando a gente tá se aproximando do próximo halving. Então, como vocês podem ver, os picos do Bitcoin, eles são encontrados, geralmente, um ano, um ano e pouco depois, depois do halving. Então, assim, toda essa faixa azul aqui, que foi de acumulação, são os períodos de bear market que a gente tem. E como a gente pode ver aqui, em 2013, mais uma vez também, nesse gráfico, a gente teve dois topos claros, em 2013, e um topo mais contínuo, em 2017. E o momento que a gente tá aqui, que é laranja, amarelo, em 2017, a gente tava por aqui, e em 2013, a gente tava, já, né, formando o nosso primeiro topo local. Então, é por isso que eu acredito que, na minha visão, o Bitcoin, ele vai entrar aqui, em 75%, no gráfico de, em relação ao lucro-prejuízo, e não vai ter jeito, ele vai entrar, mas, isso vai ser devido, ao tempo que a gente tem, de distanciamento, pro halving, isso vai ser um topo local, e não o topo final, como foi em 2017. Então, a gente vai entrar, na minha visão, em 75%, quando a gente romper 60 mil dólares, e vai ter uma alta parabólica, porque como a gente viu, é, pelo, em 2017, e até 2013, quando o Bitcoin rompe 75%, aí sim, que ele tem alta parabólica, né, é uma alta realmente, muito forte, então, a gente vai viver, pra mim, esse momento, quando entrar em 75%, que vai ser inevitável, quando romper 60 mil dólares, mas, vai ser um topo local, e não um topo final, né, muito pela distância, do halving, pelo modelo, stock to flow model, que é um modelo, mais, é, apurado, em relação, a tentar prever, né, o movimento do, do Bitcoin, a longo prazo, é, pela sua escassez, principalmente, que é o que o halving gera, né, o halving gera escassez, pra quem não sabe, de 4 em 4 anos, os mineradores, a recompensa que eles têm, por minerar novos blocos, na cadeia, é diminuída pela metade, então, isso gera uma escassez, tremenda, no Bitcoin, Bitcoin, bom, vamos avançar mais um pouco, aqui a gente pode ver, é, um gráfico que mostra, é, em relação, a, a última movimentação, de moedas, a, a carteira, quanto tempo, tem, uma carteira, que movimentou, pela última vez, sua moeda, então, assim, as carteiras, que têm movimentado, suas moedas, elas, elas, são classificadas, em carteiras, que movimentaram, até uma semana, ou, carteiras, que movimentaram, até dois anos, basicamente, é isso, que esse indicador, mostra, então, são carteiras, que movimentaram, até uma semana, são carteiras, que estão vendendo, que estão movimentando, e carteiras, que movimentaram, aí, não movimentaram, na verdade, né, no último ano, nos últimos dois anos, são carteiras, provavelmente, de holders, de acreditadores, aí, no valor do Bitcoin, são carteiras, que estão segurando, o Bitcoin, para o longo prazo, e o que a gente, pode ver, nessas ondas, que são, expostas, aqui, em vermelho, e azul, é o preço do Bitcoin, e vermelho, é a razão, desse indicador, é, a gente, pode ver, que, mais uma vez, dois picos, claros, aqui, em 2013, aqui, dois picos, e, em 2017, a gente, teve um pico, mais contínuo, nesse gráfico, ele mostra, que, a gente, então, como, confluência, do que eu falei, do que eu acabei, de falar nesse vídeo, esse gráfico, mostra, que a gente, pode, estar no mesmo momento, do pico local, de 2013, como a gente, pode ver aqui, a gente, está nesse mesmo momento, mas, uma confluência, de que, esse ano, provavelmente, vão ser dois picos, e não, um pico contínuo, mas, o que ele mostra também, principalmente, é que a gente, não está nessa faixa vermelha, de preço, que, historicamente, em 2013, e 2017, os picos finais, eles foram encontrados, depois que a onda, né, que essa onda, chamada, é, onda de hold, né, a onda da razão, dos holders, essa onda ainda está, ela não está, na faixa vermelha, então, assim, a gente ainda, não está, se aproximando, do pico final, isso, para mim, é muito claro, mais uma vez, pelo modelo, só que isso flow, é, não vejo, sendo um pico final, por agora, não vejo mesmo, o pico, os picos finais, eles acontecem aqui, quando está indo para o verde, né, em relação à distância, e, a gente não está perto disso, a gente está entrando no amarelo ainda, então, assim, eu não vejo, sendo um pico final, agora, né, mais uma vez, para quem não, não conseguiu entender muito bem, o que é esse gráfico, esse gráfico, mostra a relação de, de movimentação de moedas, se, se, carteiras estão movimentando, muitas, estão, muitas carteiras estão movimentando moedas, é, a curto prazo, ou seja, tem muita carteira movimentando na última semana, ou, pela razão, de carteiras, né, que, que não movimentam o bitcoin, há mais de um ano, dois anos, então, basicamente, ela dá essa razão, e como a gente sabe, né, quanto mais carteiras começam a movimentar o bitcoin, né, na última semana, enfim, a curto prazo, quanto mais carteiras movimentam o bitcoin a curto prazo, o mercado, significa que o mercado está aquecido, e, historicamente, a gente vê que, quando isso começa a acontecer, essa razão vai lá para cima, entra nessa faixa vermelha de preço, e a gente pode estar, encontrando, um possível pico, mas, como a gente está aqui muito claro, né, que não está perto disso acontecer, a gente ainda está aqui, distante dessa faixa vermelha, então, para mim, é mais um indicador que dá uma confluência, de que isso não é um pico final, mas, sim, pode ser um pico local, como a gente teve aqui, como a gente teve aqui, no gráfico, que eu já mostrei para vocês, em relação ao prejuízo, que a gente teve aqui, dois picos claros, então, assim, eu acho, sim, que esse ano, vamos ter dois picos, em vez de um pico mais contínuo, tá, então, agora, vamos para as novidades das semanas, para as novidades da semana, né, Cardano, foi lançado na Coinbase, Coinbase, para quem não sabe, é a maior corretora dos Estados Unidos, a maior parte dos americanos investe na Coinbase, então, assim, essa é uma notícia muito relevante, para quem tem Cardano, para quem acredita no Cardano, quem está apostando no Cardano esse ano, porque, basicamente, agora, você vai poder negociar Cardano, na maior corretora dos Estados Unidos, tá, é bom frisar, que, Coinbase Pro, não é a Coinbase regular, não é a Coinbase, é, não é a Coinbase, a maior Coinbase, da onde tem o maior número de pessoas, são coisas diferentes, a Coinbase Pro é mais voltada para aquele cara que faz trade, que fica comprando e vendendo, quer operar com margem, quer operar alavancado, por sinal, caso você queira, né, e você seja experiente, para estar operando alavancado, nosso link, está aí embaixo, você vai ter desconto nas taxas, vai ter bônus, então, clica aí, mas lembrando, isso é só para traders experientes, tá, e aproveitando também, vou te pedir o like aí, no canal, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo, e para se inscrever no canal, porque você fazendo isso, você se ajuda, porque você faz esse vídeo chegar a mais pessoas, mais pessoas conhecem o Bitcoin, mais pessoas conhecem informação de qualidade no Bitcoin, mais pessoas tendem a gostar do Bitcoin, então você acaba se ajudando, no final das contas, fazendo isso, beleza, então, voltando aqui, então, o Cardano, ele foi listado na Coinbase Pro, né, que é essa plataforma da Coinbase, para trade, para estar operando alavancado, isso é um grande primeiro passo, e é por isso que, o Cardano teve um aumento bem relevante, acho que quase 40% na última semana, e, mas lembrando, não é a Coinbase regular ainda, né, imagina quando ele for para a Coinbase regular, o que pode acontecer nos preços, então, assim, calhou bem de ser uma data, em que o estímulo cheque lá dos Estados Unidos, ele está caindo, para as pessoas, para os americanos, então, assim, está tudo dando confluência, aí, de que realmente, isso é uma notícia muito relevante, para o Cardano, para quem tem ADA Cardano, né, então, assim, eu realmente aposto muito no Cardano, para 2021, e até acho um absurdo, que ele não estava ainda listado na Coinbase, mas agora a gente pode ver, que falta, aí, para mim, é muito claro que esse ano, ele vai ser listado na Coinbase regular, e o primeiro passo já foi dado, que é estar sendo listado, na Coinbase Pro, bom, a outra notícia muito relevante, que a gente teve essa semana, foi em relação ao primeiro ETF aprovado no Brasil, né, em relação a criptomoedas, né, vai ser o Hasdex, que já é um fundo de criptomoedas, eles aprovaram o primeiro ETF, para ser negociado em Bolsa no Brasil, para quem não sabe, ETF, ele é um ativo negociado em Bolsa, que segue um índice, geralmente, então, esse ETF, que foi aprovado, ele vai seguir, o preço do Bitcoin, e de criptomoedas, por que que isso é relevante? Cara, imagina um investidor mais tradicional, né, um investidor mais velho, um investidor mais tradicional, ele escuta de Bitcoin, ele já tem uma barreira psicológica, clara, por ser um produto disruptivo, por ser uma coisa que ele não entende muito, que a gente vai quebrando aos poucos, beleza, aí o cara vai, ele é mais tradicional, ele escuta de Bitcoin, ele vai entendendo, tá bom, aí ele pensa, como é que eu faço para comprar isso? Ah, pô, tu tem que tirar o teu dinheiro do banco, aí que você investe, tem que depositar numa exchange brasileira, é, para comprar, aí o cara fala, pô, tem que tirar meu dinheiro aqui, botar numa exchange, que eu não sei o que é, não sei se é segura, não sei se é golpe, entendeu, vocês tem que entender que as pessoas, elas tem, né, essa burocracia, para estar comprando Bitcoin, elas não conhecem o mercado Bitcoin, a Foxbit, né, as corretoras aí do Brasil, ou a própria Binance Brasil, elas não conhecem, elas não confiam nessas corretoras, é muita barreira, para ela estar comprando Bitcoin, e com o ETF, agora, vai estar lá, na plataforma, que ele já usa, se ele opera pela XP, pela Rico, pela, sei lá, pelo BTG, pelo Itaú, já vai estar lá, no home broker dele, negociado em bolsa, um ETF, de Bitcoin, então, ele já vai poder comprar, na plataforma, que ele já está acostumado, o dinheiro dele, já está ali, na mesma plataforma, ele pode comprar, então, essa é uma quebra de barreira, para o investidor mais tradicional, muito grande, e relevante, além, claro, de dar muita credibilidade, para o mercado de criptomoeda, como um todo, porque assim, foi aprovado, um ativo, que vai ser negociado, em bolsa, então, além de dar muita credibilidade, tem essa quebra de barreira, natural, do cara, está na plataforma, que ele já usa, ali no banco dele, sendo negociado, um ETF, então, é muito mais fácil, dele vir a comprar, dele se interessar, dele perguntar, para o assessor, de investimento dele, então, assim, essa foi uma grande notícia, porque assim, faz essa quebra, e faz essa aproximação, de investidores mais tradicionais, como a gente sabe, já tem, três ETFs, aprovados no Canadá, tem vários ETFs, aprovados na Europa, mas nos Estados Unidos, ainda não tem nenhum, e para mim, assim, é uma questão de tempo, de que isso aconteça, nos Estados Unidos, eu ainda acho, que vai acontecer, em 2021, então, a gente só está vendo, que Bitcoin realmente, ele está quebrando, todas as barreiras, devagar, mas, ele vai quebrando, cada barreira, ninguém segura, não tem como segurar, entendeu, você tem que aceitar, que assim, Bitcoin cada vez mais, quebra barreiras, e vai ganhando espaço, no cenário, global, até porque, um mercado, de criptomoedas, de quase 2 trilhões, de dólares, ele não pode mais, ser ignorado, ele não pode ser mais, feito de chacota, falar que é, sei lá, pirâmide, essas coisas, que falam de Bitcoin, porque realmente, assim, não dá mais, para ignorar, um mercado, de 2 trilhões, de dólares, quem ignora, quem ainda faz piada, realmente, eu acho que a piada, é quem está fazendo, porque, assim, quem faz piada, ainda com uma coisa, de 2 trilhões, de dólares, é no mínimo, uma pessoa, que não tem, muito conhecimento, econômico, no geral, beleza? E para fechar, esse vídeo, eu quero falar o seguinte, isso aqui, não é um conselho financeiro, eu não quero, convencer ninguém a comprar Bitcoin, até porque, se você não gosta de Bitcoin, se você não acredita no Bitcoin, o azar é seu, e não o meu, beleza? Então é isso, um abraço, e até a próxima.